Olá meus amigos tudo bem com vocês hoje vou estar mostrando para vocês nesse vídeo a forma que eu uso que eu comprei tá para fazer os pudinhos que vai ao forno eu comprei duas embalagens das pequenas e comprei também a embalagem da grande tá essas formas para quem não sabe elas não são silicone elas são um plástico parecendo um silicone mas olha para vocês verem ela vai no forno tá e ela vai com tampa esse aqui é do pudinho grande tá na verdade ele não é muito grande não esse aqui é o médio tá a embalagem vem 10 na embalagem então eu comprei 10 formas dessa para o pudinho tá o pudinho ele vai ser assado no forno em banho-maria e aí tem esse daqui também que eu até publiquei na minha página eu vou marcar para vocês estarem vendo são as embalagens dos pudins deixa eu pegar aqui do pudim pequeno olha lá os pequenininhos fica lindo também são essas forminhas que eu uso qual que é a marca que eu compro eu compro essa marca aqui ó plastilânia tá é eu não sou patrocinada pela plastilânia mas eu gosto muito da marca dela ela essas forminhas aqui quando você tira o pudim você coloca a tampa e você vira o pudim e você come o pudim aqui dentro da tampinha e ela pode ser reaproveitada tá eu sempre reaproveito ela quando eu eu vendo os pudim eu quase não vendo pudim não mas quando eu vendo eu entrego assim na embalagem tá já inclui o preço na embalagem e o cliente já leva a embalagem junto tá porque é mais fácil para você entregar aí a cliente só vai virar e já vai tirar o pudim aqui no na tampinha tá cada embalagem dessa se vocês forem comprar vem 10 10 forminhas dessa aqui ó não é caro tá gente aqui em Cuiabá eu não achei caro eu não sei o valor dela mas agora eu esqueci quanto eu paguei eu comprei bastante bastante produtinho mas não é caro dá para incluir no preço do da entrega do pudim que não vai ficar muito alto não para o cliente tá e a grande também a grande ela é muito prática porque essa grande pode ser você não precisa entregar para o cliente nela não tá você pode desenformar uma forma daquelas de bolo e você pode estar reutilizando essa forma ela dura muito tempo aí eu tenho umas aqui já faz quatro anos já que eu tô usando agora que eu vim comprar de novo só as pequenininhas que eu compro sempre porque quando eu entrego eu entrego na na forminha então vai acabando né então essa foi a dica que eu passei para vocês hoje vou tá marcando o link dos pudim que eu fiz tá para vocês vocês interessar em fazer você já saber a marca da da família E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.